Música Fazem de tudo pra te fazer parar Fazem de tudo pra te fazer voltar Fazem de tudo pra te fazer parar Mas se chegar até aqui não vou mais voltar Com a escuridão eu não me acostumei Com a escuridão eu não me acostumei Se chegar até aqui não vou mais voltar Mas o segredo é não querer ser o esperto Mas o segredo é sempre andar correto Mas o segredo é não querer ser o esperto Se chegar até aqui não vou mais voltar Indestrutível é todo aquele que anda com Deus Indestrutível é todo aquele que anda com Deus Fazem de tudo pra te fazer parar Fazem de tudo pra te fazer voltar Fazem de tudo pra te fazer parar Mas se chegar até aqui não vou mais voltar Com a escuridão eu não me acostumei Com a escuridão eu não me acostumei Com a escuridão eu não me acostumei Se chegar até aqui não me acostumei Se chegar até aqui não vou mais voltar Mas o segredo é não querer ser o esperto Mas o segredo é sempre andar correto Mas o segredo é não querer ser o esperto Se chegar até aqui não vou mais voltar Indestrutível é todo aquele que anda com Deus Indestrutível é todo aquele que anda com Deus Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Indestrutível é todo aquele que anda com Deus Indestrutível é todo aquele que anda com Deus Indestrutível é todo aquele que anda com Deus